Fala galera, espero que seja tudo bem com vocês, aqui quem fala é o Guizone, se você ainda não me conhece, fala diretamente do canal Ciência em Si, um canal que quer mostrar pra você que a ciência pode ser divertida e ainda pode estar no seu dia a dia, e as vezes você nem percebe. Você com certeza já ouviu falar do famoso Leonardo da Vinci, esse cara aqui, que inclusive tá até no rótulo do Velho Barreiro, né? Enfim, esse cara aí, ele não só foi um cara muito bom em fazer pinturas, em fazer coisas ligadas à arte, como também foi um grande estudioso, até de botânica, de matemática, e ele foi um cara que estudou, por exemplo, o voo dos pássaros, ele estudou por muitos anos, escreveu um livro a respeito disso, inclusive, né, o nome do livro é esse aqui, e ele estudou então não só anatomia, como qual que era a grande ideia por trás do voo dos pássaros. Como os pássaros voam, certo? O que faz, por exemplo, um urubu, que é um bicho extremamente grande, conseguir voar. Pra ficar mais fácil pra vocês, a gente resolveu ilustrar, ilustrar em forma de exemplos, literalmente ilustrar com desenhos e tudo mais, pra você ficar por dentro. Então vamos aos exemplos, beleza? Bota na tela aqui, ó. Se você já viu um beija-flor voando, deve ter ficado espantado em como basicamente ele pode flutuar pelo ar. Esse é um dos tipos do voo batido. O beija-flor bate suas asas em movimentos simétricos, para frente e para trás, em formato de um laço no ar. Desta maneira, ele consegue criar uma força que se equilibra com a força gravitacional, e além disso, as forças horizontais se cancelam. É um voo energeticamente falando não muito eficaz, tendo em vista que o beija-flor precisa bater as suas asas constantemente. O nosso próximo exemplo é o pica-pau. Ele pratica o voo batido com planeio, que nada mais é do que um voo com bater de asas intercalado com descansá-las. No momento em que o pica-pau para de bater asas, ele descreve um movimento balístico pelo ar. E na sequência, ao voltar a batê-las, o empuxo leva para cima novamente. Você deve lembrar, lá da física do ensino médio, da famosa terceira lei de Newton, que é o que toda ação tem uma reação. Como diz até algumas músicas aí, e qual que é a grande coisa? Se o pássaro, por exemplo, bate as asas, faz uma força deslocando o ar, a gente tem que, pela terceira lei de Newton, vai ter uma reação. E essa reação vai ser, então, a força do ar ou do fluido exercendo sobre as asas do pássaro. E, nesse caso, vai ser a famosa força de empuxo, que eu aposto que você também já ouviu falar. E a força de empuxo, ela dá em consideração, basicamente, a densidade do nosso fluido, que nesse caso é o ar, vai levar em conta a aceleração da gravidade, onde isso está acontecendo, e vai levar em consideração o volume deslocado do meu fluido. Ou seja, basicamente, dizendo quanto de ar que o meu pássaro consegue deslocar. Então, vamos parar um pouquinho para pensar. Se a gente quer deslocar uma maior quantidade de volume, eu preciso de uma maior área da minha asa. Então, quer dizer o quê? Que pássaros maiores, que possuem asas maiores, são capazes de deslocar mais ar e, consequentemente, de criar mais empuxo. Essa força que faz com que eles subam. Mas, é importante notar que não basta simplesmente a força de empuxo, propriamente dito. A gente tem que a força de empuxo tem que ser maior que a força da gravidade. Porque, senão, não adianta de nada. Ou seja, o pássaro pode bater a asa o quanto for, mas se a força produzida não for a suficiente para levantar ele do chão e fazer com que ele sustente seu voo, não vai adiantar de nada. O urubu de cabeça preta é uma ave grande que utiliza de correntes térmicas ascendentes para ganhar altitude. Por isso, você já deve ter visto pássaros voando em círculos. Eles estão simplesmente seguindo a corrente térmica até a altura desejada. Isso minimiza a energia utilizada para ganhar grandes altitudes, fazendo com que eles não necessitem bater asas para voar mais alto. Esse é o chamado voo planado térmico. Essa técnica também é utilizada por praticantes de asa delta, voa-vela, um avião sem motores, que voa apenas utilizando essas correntes térmicas ascendentes. Mas, Ogizone, me fala aqui agora que eu estou um pouco confuso. Se o pássaro não bate asa no voo planado, como que ele consegue ficar voando ainda? Por que ele não cai? Ah, você fez uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. E sabe qual que é o grande segredo nisso? É a famosa força de sustentação. A força de sustentação é o seguinte. Quando o pássaro já está em movimento com as suas asas abertas, já está lá planando, a gente tem que, devido ao design aerodinâmico da sua asa, parecido com um aerofólio, por exemplo, ou com uma asa de avião, a gente tem que o ar vai passar com velocidades diferentes na parte de cima e na parte de baixo da asa. Isso vai causar um sustento, entendeu? Vai causar um sustento do pássaro que está lá com as suas asas abertas. Isso faz com que o pássaro não caia mesmo sem bater as asas. Mas, para isso, é necessário que ele já tenha uma velocidade e já esteja em movimento, para que ele possa passar com uma certa velocidade em relação ao vento. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado desse tema. Por favor, se inscrevam no canal, se ainda não se inscreveram. Deixe o gostei aí, por favor. Teve muita coisa bacana hoje. Teve animação do nosso amigo Juliano Ridolfi, que concedeu esses lindos desenhos e animações para que fique mais fácil de você aprender, beleza? Então, por favor, deixe seu comentário aqui, que é muito importante, compartilha. Grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho